E aí galera, começando mais um vídeo aí, dessa vez vamos jogar o GTA aí do Superman, quem já jogou esse jogo dá aquela comentada, quem não foi inscrito se inscreve no canal e deixa ele no like aí, beleza? Vamos lá! Aqui o site aí tá daquele jeito. Vamos lá então galera, ó lá, ó lá, opa, ó lá, ó o gato, o gato tá ali, peraí, ó, vamos dar aquela coida, é o Clark Kent subindo ali ó, ihá, opa, peraí, 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 ô ô, cê tá doidão, tô doidão, tô doidão, ô ô tô doidão, vamos lá, vamos ver a Superman, fica até lag, ó, ó cara, ó, eu sou o Super Mario, ô, sou o Superman, o balcão de CJ, vamos lá, vamos pular aqui, ó lá, ihá, o louco bicho, ó, ó, pra frente, acelera, vai pra cima, ué, ó, mochato, eu tô vendo ali, eu tô vendo lá, eu tô voando, eu tô voando, eu sou o Clark Kent, não, oxe, ficou bugado, ó, ó lá, olê, oxe, onde cê tá, eu tô aqui bicho, e agora, e agora, se eu cair na água já era, lá, ó, oho, ah, ó, pior aqui, dá pra ir nada rápido, né, ó lá, ó lá, ó lá, acete, quero voltar, volta lá, vamos para a casa do CJ, ô, do Super Homem, Super Homem de Vai! Retour their friends! Sim! O que você está olhando aí, irmão? Eu sou o super-homem! Meu peitês é voador! Não, sai correndo! O pior... Não dá para voar já... Dá! Ah! Ah, eu dou um rolê! Vários rolê! Para a gente ficar rápido! E o pior é que eu sempre quis rodar esse mod, nunca achava um bom! Esse aqui está... Perfeito! Nossa! É o flash? Oxe! Ah! Beleza! Agora está voando suave! Eu vou lá no prédio! É uma cilada vindo! Sai correndo! Vamos lá naquele prédio ali! Estou pensando que é Shadow Apocalipse! Tipo, aqui não para! Hum... Tá! Beleza! Ó! Tem alguma coisa aqui! Ué! Eita! É outro prédio! Nossa! Tudo isso para vir aqui! Para subir lá em cima! Volta lá! Para pegar o paraquedas! Eu quero ver o super-homem de paraquedas! Não adiantou nada! Não é? Eu quero ver! Eu quero ver! Eita! Adiantou nada! É isso aí! Corre! Ô, louco! Bicho! Para que isso? Né? Pior que... Pera aí! Deixa eu desacelerar um pouco! Pior que ele não está desacelerando! Ah! Desacelerou! Beleza! Ó! Aperta para cima! Levanta o carro! É isso? Deixa eu ver um carro aqui! Ó! Levantou! Abaixou! Para baixo! Destrói o carro! Ó! Para cima levanta! Para descer! Eita! Bom! Vamos lá! Para a esquerda que aumenta! Pior que ele ficou com o paraquedas, né mano! Ó! Superdome dirige ali! Ihá! Dirige lá! Eu vou correndo na conta da mão! Hihihi! Eu vou correndo na conta da mão! E combinou certinho Ele de paraquedas É tipo a capa dele Mochila pra carregar as coisas Ele tá de brincadeira? Tô não, tô não Eu sou o super-homem Será eu? É ou não? Nossa, mano E o pior é que tipo Tá customizado também Os personagens ali Mas eu nunca vi Dessa forma Olha lá, irmãozinho Agora de limãozinho Super-homem causando na cidade Ó É agora Você viu o bug do Jirai? Com o cacetete Tudo Ali na casa do super-homem Ó como ele voa rápido aqui Ó como ficou mapa ali também Muito mod, mano Ó Parece que vai criando as cidades, ó Vixe Ou porque tá muito rápido Acho que é porque tá muito rápido É pra sua casa do CJ É porque tá rápido Acho que é porque tá rápido Alô, Slane Caraca É assim mesmo Bagunçado É isso mesmo Vai pegar eu não, tio Ó o super-homem É o Clark mesmo, ó lá Então é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje aí Do GTA Do Superman Doideira, né? Beleza? É nóis Abraço